Depois de conversar com o chanceler francês Laurent Fabius, Lavrov adotou uma postura diferente dos países ocidentais que culpam as forças de Bachar Al-Assad pelo ataque. A Rússia acredita que o relatório da ONU, divulgado ontem, não responde todas as perguntas sobre o caso. Segundo o chanceler russo, ainda existem suspeitas de que o atentado foi feito pela oposição ao governo. Para ele, tudo poderia não ter passado de uma provocação dos rebeldes. Já Fabius reafirmou que não há nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do regime sírio no ataque de agosto.